E essa é uma notícia muito importante, principalmente para quem quer começar 2024 com emprego novo ou voltando a trabalhar. As agências de trabalho em todo o estado estão com diversas vagas disponíveis nesse início de ano. Aqui em Paranaguá, além das vagas, a Secretaria de Trabalho e Emprego também está disponibilizando cursos profissionalizantes. Veja todos os detalhes na reportagem a seguir. 2024 já começou. Passado o carnaval, muitas pessoas começaram a se organizar para o restante do ano. Com o retorno do funcionamento das agências de trabalho no estado após o feriado, esse é o momento para quem quer começar o ano de carteira assinada. As agências de trabalho e postos de atendimento em todo o estado estão com 14.280 vagas disponíveis. A maioria delas é para a área de auxiliar de produção. Aqui em Paranaguá, de acordo com a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, são mais de 100 vagas disponíveis, além de cursos profissionalizantes para quem quer começar o ano de carteira registrada e profissão renovada. Então, hoje nós temos 101 vagas de empregos em diversas áreas, na parte de construção civil, na parte de comércio, na parte de RH de escritório. Então, acho que a gente tem hoje muitas vagas que estão sendo disponibilizadas para toda a população, para que a gente consiga trazer trabalho e renda para a nossa cidade. Entre os cursos ofertados pela Secretaria Municipal do Trabalho, podemos citar o de caldeireiro e auxiliar de mecânica. O Valdeir, que trabalha como ex-mirilhador, veio fazer a inscrição para o curso de caldeireiro. Ele explica que esta é uma oportunidade de se profissionalizar no mercado. Eu vim em busca de uma qualificação melhor, desenvolver mais a profissão na área. Como eu já trabalho na área de metalúrgica, trabalhamos com tancagem, daí eu já trabalho na área de esmirilhador, lixar peças, essas coisas. Eu busco mais desenvolvimento, aprender mais sobre essa área de caldeiraria. Eu acho muito importante essa área. São dois cursos que estão aí vindo para Paranaguá. A mando do nosso prefeito Marcelo Roque, que sempre está aí com olhares para a nossa população, para que a gente qualifique cada vez mais a nossa população, para que todos consigam em vagas de emprego. Então, hoje, temos mais de 100 vagas, como foi falado. Também três cursos de ajudante de mecânica e de caldeiraria, para que a gente consiga qualificar cada vez mais a população, para que eles adentrem ao mercado de trabalho, para que consigam aí a tão sonhada vaga de emprego. Os documentos necessários para o cadastro são RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho e o currículo. A Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego de Paranaguá fica na Rua José Gomes, no número 320, bairro Tuiuti. O horário de funcionamento é das 8 horas da manhã até as 11h30 e da 1h da tarde até as 5h30. Muito importante ir em busca de qualificação.